Fala gurizada, dá só uma olhada no que eu separei pra vocês Entradas de churrasco, facinho de fazer Tá afim de aprender como faz isso? Vem com o bagual e partiu pro churrasco Fala gurizada, dá só uma olhada nessa receita aqui Tá separadinho pra vocês aqui E vocês vão precisar de linguiça, queijo com alho, alho, manteiga, queijo parmesão, mussarela, cebolinha, cheiro verde, orégano, chumichurri, ovo, bacon, mostarda e a coragem Partiu pro churrasco? Vamos começar com as linguiças Aqui no caso aqui eu já tirei ela da tripa, já deixei ela já montadinha aqui separadinha Olha o que vocês vão tá fazendo Nós vamos fazer o que? Nós vamos retemperar isso aqui Como é que nós vamos fazer? Vamos acrescentar aqui ó Uma colher de mostarda Aqui eu tô usando quatro linguiças Vamos acrescentar um pouquinho de chumichurri Um pouquinho de Queijo parmesão E vamos mexer a massa Essa receita bem simples Umas entradinhas pro seu churrasco Você tá servindo o pessoal antes de Servir a picanha Antes de servir o contra filé A costela Pra aquele pessoalzinho que Já chega já Morrendo de fome Tá aqui Umas opções Bacana E barata Muito barata Abrí-la no meio E eu tenho o costume de tirar o miolo Pra caber mais recheio Eu vou dar só uma Passadinha só de manteiga Um pouquinho mais de queijo Parmesão A mussarela Isso aqui é uma receita Pra deixar o vizinho morrendo de inveja Isso aqui Na hora que você acende a churrasqueira E põe essas coisas Os vizinhos já ficam doidos E vamos que vamos Com a linguiça E apertar ela bem aqui no pão Eu procuro deixar ela passar um pouco Pra não ficar queimando as bordas do pão E não pegar aquele gostinho amargo E partiu pro braseiro médio Médio E como já dizia já o nosso amigo Zé Almeiro Olha o chá Vamos deixar o braseiro médio Durante uns De 5 a 10 minutinhos É o suficiente Aí brisada Pra outra entradinha O nosso pão de alho Vou deixar isso aqui Amolecer o alho Vamos levar lá pro fogo Com uma Colherzinha de manteiga Uma pitadinha de sal de parrilha E Ambrulhar o danado aqui E já vamos levar lá pro braseiro Deixar ele bem aqui em cima Aqui quietinho Bonitinho Só descansando E quem é que não gosta de queijo coalho E agora você imagina ele Enrolado no beijo Aí já é sacanagem não Aí é muita Covardia Vamos enrolar ela E agora eu vou levar lá pro braseiro 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 Toda a semente, gratuito, até esse branquinho amargo aqui nós vamos arrancar a forma. Tomando cuidado para não estourar, não deixar ele furar, porque eu preciso do pimentão inteiro, não preciso dessa canoa aqui, aí vamos pegar os pimentão e vamos colocar aqui ó no andar de cima, vamos deixar ele dar uma boa aquecida nele, vamos deixar ele assar bem por dentro, depois nós vamos começar a assar ele por fora, e já vamos aproveitar o embalo aqui e vamos ver como é que está o nosso queijo. Já está assando aqui ó, vamos dar sequência aqui a nossa receita, vamos virar o nosso pimentão, derriba para cima e vamos começar a rechear ele com o nosso queijo com a mussarela. Tem um aqui que eu vou fazer diferente, vocês podem estar fazendo na sua casa também, para quem não come queijo, está aqui uma opção, você pode colocar um bacon no lugar. E vamos quebrar um ovinho, sapecar um orégano, para dar um gostinho, uma pitadinha de sal, e só deixar cozinhar o ovo. Olha aí gurizada, e vamos fazer o nosso pão de alho, vamos cortar o pão, só até uma parte, não é para dividir ele não, vamos só fazer uns pequenos cortes, essa receita aqui vocês vão gostar muito, está vendo? Exatamente isso que vocês vão fazer. Vamos pegar aqui a nossa manteiga, vamos colocar o queijo parmesão, vamos colocar a mussarela, um pouquinho de cheiro verde e vamos pegar o nosso alho que estava ali na brasa, vamos deixar ele esfriar um pouquinho, porque deve estar quente para caramba, mas eu vou adiantar o meu lado aqui. e vamos que vamos premer o alho e vamos para fora aqui e já vamos agarrar. Feito isso, vamos pegar um galvo e fazer aquela mistura da manteiga, esmagando bem o alho, porque ele já está bem cozido aqui, não precisa colocar sal, porque a manteiga já tem bastante sal, o queijo também. está aqui ó, nossa pasta já está pronta. Se por acaso o pão não colaborar com vocês e decidir abrir, não se desespere, vocês vão usar um espeto, eu vou apertar e vamos embuzar o nosso pão de alho. Olha bem, daquele jeito, olha aí, coisa mais bonita hein? Fala a verdade, nunca mais vocês vão comprar pão de alho. E vamos deixar ela dar aquela douradinha. Aí guisada, nossa cebola roxa e vamos só dividir ela no meio com casca e tudo. aqui, braseiro nela também. Vamos deixar aí uns de 5 a 8 minutos. Braseiro médio. Olha aí guisada, vamos tirar aqui o nosso pão de alho. Vamos ter tudo na baguete. A nossa cebola assada. O nosso pão com linguiça. Dá só molhada nisso aqui hein? Vamos abrir só essa cebola para vocês verem como é que fica. vocês cortam ela desse jeito. Apareceu uma flor ó, coisa mais bonita, olha aí. E pega um pouquinho de orégano. Um sal de parrilha. Se quiser acrescentar um azeite, vai muito bem também. Olha aí guisada, vamos ver como é que ficou isso aqui. Vamos começar aqui pelo pãozinho, olha. Olha só que pão de alho hein. Fala a verdade. Meu que delícia hein. Vamos ver como é que ficou esse. Olha isso. Olha o queijinho. Fala sério não. Nosso pimentão. Ó, gratinadinho. Dá só molhada que delícia. Gostaram da receita? Faça aí na sua casa. Deixa um comentário lá no canal. Se inscreva. Deixa um like. Siga as nossas redes sociais. Churrasco Bagual Oficial. E até o próximo vídeo.